Marcos Couto, R$ 6,50 agora, só pra conferir, até aí não é R$ 6,50 não, faltam R$ 10,00 para R$ 7,00. R$ 6,50, Gilmar. R$ 10,00 para R$ 7,00, Gilmar. Voltamos aqui no Cidade da Lesta Sergipe. Olha, um cidadão participou de um leilão promovido pelo Detran, que leilou um veículo, um caminhão. Ele interessado em trabalhar, em ganhar um dinheiro extra, comprou o caminhão, R$ 38 mil. E quando foi o leilão? Dia 28 de dezembro do ano passado. E até agora, ele não tem o documento para poder trafegar pelas ruas de Aracaju e fora delas. Agora, ele está com o caminhão parado, o dinheiro foi investido no caminhão, mas não tem retorno, não tem rendimentos. E agora, quer saber de quem é a culpa? Da SMTT de Aracaju ou se é do Detran? O Wesley, boa noite pra você. Você tem um documento, foi tudo certinho, você pagou. E aí, qual a principal dúvida sua? Boa noite a todos. A questão é a seguinte, eu adquiri este veículo dia 28 de dezembro. E até agora, tem dois meses e meio que eu realizei a compra. E nem a SMTT e nem o Detran se responsabiliza por passar o documento pra mim. Eu chego na SMTT e disse que é o Detran que é responsável. Eu vou no Detran e o Detran disse que quem tem que fazer o documento é a SMTT. Então, fica esse jogo de poderes. E, no final das contas, ninguém resolve, ninguém me diz a situação. E, além do mais, me venderam um caminhão cheio de restrição judicial. Então, isso deveria ter sido informado antes. Não pode nem rodar, rodar com o carro? Não pode rodar, não pode sair. Porque, se for apreendido, eu vou perder o direito de ter o caminhão. E, até agora, nem a SMTT e nem o Detran resolveu o problema? Não, ninguém resolveu o problema. Não tem nenhuma previsão pra resolver também. E eu fico no meio da situação sem saber o que fazer. Porque eu investi todo o meu dinheiro nele pra trabalhar, tô desempregado. E, agora, eu não tenho o que fazer. Além dos 38 mil, você também pagou manutenção, alguns reparos? Gastei em torno de 2 mil reais ainda pra deixar ele funcionando. Apto a funcionar, no caso, a rodar, pra fazer a vistoria. E, agora, você procura a TV dos Sergipanos, a TV Atalaia, através do Cidade Alerta Sergipe, para cobrar tanto da SMTT de Aracaju, como do próprio Detran? Exatamente. Eu quero saber uma posição desses dois órgãos pra resolver o problema. Porque, até agora, ninguém me responde nada. Eu chego ali no pátio, que é o pátio também que é responsável, e a responsável do pátio diz que está tentando resolver e não resolve nada. E o Detran é muito menos. Wesley, me permita, Gilmar, gosta de interagir conosco? Pois não, Gilmar? Marcos Couto, amanhã, não, porque nós temos uma outra pauta. Mas você combine com ele para quinta-feira, durante o programa da Mix FM, o Fala Sergipe. Você vai no ar ao vivo, a SMTT, com ele. E, depois, vai ao ar ao vivo também, na Mix FM, lá no Detran. Eu quero que resolva. Não estou dizendo é pra você, não. Eu quero que ou o Detran ou a SMTT alguém resolva. Só isso. Perfeito. Gilmar passou agora, que é a TV dos Sergipanos, a TV Atalaya, a Cidade Letra Sergipe. E amanhã, e a Mix FM, amanhã tem um outro compromisso. Mas, na quinta-feira, a Mix FM, a Rádio Atalaya, vai acompanhar o senhor, tanto na SMTT como no próprio Detran, a fim de resolver. O veículo está aí, a documentação está aí com você. Pode mostrar aí. E aí, Gilmar está passando, tem esse compromisso do Sistema Atalaya de Comunicação. Ok. Aqui tem a nota fiscal de compra, o edital de notificação do leilão, o recibo de depósito, tudo aqui. E nada? Até agora, nada. Sem previsão nenhuma. Não me dizem absolutamente nada. A pessoa até responsável, que eu conversava, viajou. Já teve outro leilão, depois que eu comprei esse, em cima de outro, e não resolveu os problemas do leilão anterior ainda. Então, Wesley, vamos aguardar quinta-feira. Mix FM, a 93,5, vai acompanhar, vai acompanhar o senhor. Fala, Sergipe, porque quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar.